Nós estamos aí num prazo, as pessoas que queiram fazer as reformas e melhorias em sua sepultura, serviço de alvenaria e de pintura e reforma, vão até o dia 22 de outubro agora, e o serviço para aquelas pessoas que vão fazer a limpeza, que vão lavar suas sepulturas, esses trabalhos vão até o dia 30 de outubro. Então as pessoas têm que obedecer esse prazo, e após isso não poderá mais ser realizado, Fabiano? Exatamente, Cito, porque se os prazos não forem observados, a gente acaba no dia de finados tendo muita sujeira, muita coisa acumulada por aí, então para a gente poder organizar isso, e foi estipulado isso como todos os anos vêm fazendo, até dia 22, então serviço de construção, de reforma, e é serviço então de limpeza, para quem for lavar as sepulturas, ficar até o dia 30, porque o dia 1º a gente vai fazer depois uma corrida, tudo certinho, para a gente poder de repente deixar o cemitério no dia 2 de finados, para que as pessoas realmente, quando virem visitar aqui, realmente possam encontrar um local bem tranquilo e bem agradável. E o serviço que está sendo feito aqui na fachada do cemitério, Fabiano? Então, Cid, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos com o prefeito em um governo no segundo mandato, e nem por isso a gente deixou as coisas realmente cair, a qualidade do nosso serviço continua. Então, o prefeito, passando por aqui já, no finalzinho de setembro, falou assim, ó, Afinados está aí, pediu então para a gente dar uma retocada na pintura aqui na parte da frente, aí nós estamos fazendo isso. Agora há pouco, o nosso secretário de obras, o Fábio, também esteve aqui acompanhando essas obras, então nós estamos realmente retocando aqui, melhorando uma iluminação aqui que também estava, já estava queimada, então nós estamos melhorando isso. E o portão 2 aqui, pela Avenida Bílio Duarte de Sousa, também está passando por uma reforma, por uma remodelação, e é mais aí uma melhoria aí, que nós vamos entregar para a população de Assis, Sidney. Muito obrigado, conversamos aqui com Fabiano Cavalcante, administrador do Cemitério Municipal de Assis.